TONIHAUK PRO SKATER 2 TONIHAUK PRO SKATER 2 TONIHAUK PRO SKATER 2 Hei-ya aqui é o Miyuki e estamos em mais um vídeo de Tony Hawk Pro Skater 2 a gente não, a gente não virou o jogo ainda, vocês acharam lá vocês já disseram, ah faz tal o jogo mas a gente nem acabou esse aqui sabe, a gente, eu nem to fazendo o que eu devia estar fazendo, só estou aqui de boas com vocês. Bom, é o seguinte, a gente praticamente, não viramos, mas a gente conseguiu todas as competições, já caí, todas as competições em primeiro lugar, medalha de ouro em todas. O que falta então nessa fase aqui é pegar todos os dinheirinhos e eu vou contar pra vocês onde estão os dinheirinhos. Estão lá em cima e aqui também. Onde aqui? Aqui? Vocês vão ver. Tem esses cocôzinhos, né? Ah, não, já tá acabando o tempo, mas enfim, vou mostrar pra vocês aqui. Esses cocôs mais verdinhos aqui, ó. Tem dinheiro. Esses cocôs mais verdinhos, claro, tá? Ai, já vai. Ó, esse aqui não tem. Ai, vou cair. Não caí, mas eu peguei dinheirinhos. Então a gente vai ficar tentando pegar esses dinheiros até pegar todos os dinheiros, na verdade. Olha, ó, tem uns lá em cima, tem um monte lá em cima, vocês estão vendo? É, a gente tem que ir lá. Vamos primeiro ir lá em cima, sabe por quê? Porque depois eu não sei, eu não sei direito quanto... Ô, droga. Ô, droga, maldito. Filho da mãe? Eu já tô perdendo tempo, consegui. Eu vou primeiro pegar os lá de cima, né, porque depois eu não sei quantos que tem que, acho que tem uns quatro, eu não lembro quantos tem. Até parece que eu sei como se eu tivesse jogado muito esse jogo, tipo, na infância, mas ainda que nada, eu joguei agora. Joguei antes de gravar. Ô, dinheiro, volta aqui. Tem que pular. Se a gente pular, a gente não consegue, se não pular, a gente não ganha vida. Isso aí. Ah, vamos pegar os cocôzinhos por mesmo. Aqui, cocô, a gente já pegou esse aqui. O touro a gente pula, tá? Não tinha dinheiro nesse aqui. Ah, touro. Esse aqui a gente não, a gente não erraba o touro, a gente passa por cima dele. Aqui tinha mais um. A gente já pegou três aqui, né? Três. Touro! E... Vamos de manual, vamos de manual. Ah, não, depois eu errei o manual. Eu não sei porque que eu tinha medo desse touro da infância, cara. É tão fácil pular ele. Não. É tão legalzinho o barulho que ele faz. É, touro. É tão fácil pular esse touro. Por que que eu tinha medo dele, né? É, eu tô... Eu tô mais refaxinando o lugar, né? Do que... Do que procurando dinheiro. Eu acho que não tem mais, gente. A gente já pegou tudo daqui. Todos os cocôzinhos do chão eu já peguei. Eu acho que eu dei toda a volta já. Ah! Pss, muito fácil. É, a gente já pegou tudo. Já pegamos todos os cocôs, gente. Foi uns quatro, né? Uns três, uns quatro. Não vi, não lembro, não contei. Agora a gente vai tentar pegar lá em cima. É o seguinte, são dois... Dois eixos. Dois eixos. Eu ouvi falar dois eixos, mas eu acho que tá certo, né? Dois eixos. Sei lá. Tem... Tem dois ferros que eles acabam se cruzando lá em cima e cada um vai de um lado ao outro dessa fase. Ahn... A gente tem que chegar lá em cima. E pra chegar lá em cima é por aqui. Se eu conseguir acertar o bagulho, né? É se eu conseguir acertar o bagulho. Ah, cheguei. Tá, mas peraí. Não vamos ainda. Vamos pegar mais velocidade porque a queda... Porque é alto. Então a gente vai fazer umas balacas aqui pra abrir o especial. E vamos... Pegar a velocidade aqui. Ai, meu Deus. Que droga, cara. Eu odeio isso. Eu odeio. Tem que cuidar pra não cair na... 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 Na plateia ali. Na plateia que na verdade não tem ninguém. Eu não sei de onde que essas pessoas tão gritando porque não tem ninguém aqui. Mas não pode cair ali porque a gente vai cair e a gente sai da fase. Aí perde o... A barrinha especial toda. É... Mas que droga, cara! Olha isso. Ontem a gente subia por aqui. Pronto. Eu tava me matando pra subir naquele negócio. Tá, agora a gente vai... Pegar a velocidade aqui. Sem cair na plateia. E pula aqui. E não foi. Aqui. E aqui. Estamos bem altos. Agora vai. Não! Foi! Vai! Desgraça. Agora foi! Não cai! Ai! Agora vai! 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 Consegui! Um! Um eu consegui! Agora tem o outro. Agora tem que ir de um ou outro. Cara, você não tem noção de quanto tempo eu tô gravando isso aqui, cara. Tipo, parece que... É realmente. O azar todo vem na hora que eu tô gravando. Porque quando eu tava em off aqui só pra ver onde que ficava os dinheiros, eu peguei tudo. Peguei tudo em menos de meia hora. Quanto tempo que eu tô aqui? Não sei. Eu tô um tempão já. Que droga, hein? Vai, 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 vai! Foi! Aí! Peguei, peguei, peguei todos que tinham ali em cima. Uh! Peguei! Tá! Agora é o seguinte. Os outros estão... Tem um... Tá, eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo umas cortinas que tem aqui em cortina? Sei lá o nome daquilo. Umas coisas que tem bem aqui em cima. Deixa eu pegar a velocidade. Será que eu consigo pegar tempo? Não. Não consigo pegar tempo. Tem aqui em cima, ó. Tá vendo? Essa coisa aqui. Aqui em cima. Aquilo ali tem dinheiro ali em cima. Ou a gente pode tentar ir pegar assim como eu tô fazendo, voando. Ou a gente tem que precisar ali em cima. Que droga! Assim. Agora cadê o dinheiro? Não tá desse lado aqui, não. Aqui, aqui, peguei, peguei, peguei. Agora tem um do outro lado, do outro lado. Ai, 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 ai. Consegui! Completar o combo. Tá, tem um do outro lado e a gente vai pegar agora. Isso é um pouquinho mais complicado, porque não tem as rampas que nem tinha ali. Tem essas aqui. Mas eu não gosto muito dessa rampa, cara. Mas ele fica bem aqui no meio, entre essas duas bolinhas aqui. Ai. Ele fica bem aqui nesse meio. Porque é isso que a gente tem que pegar. Eu não gosto dessas rampas. Elas são tortas e parece que a gente vai cair. Quase, hein. Bom, a gente tá em especial que daí a gente vai mais rápido. Tipo agora. Não, foi quase. Ah, olha isso. Por isso que eu não gosto dessas rampas. Agora, agora. Pega, 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 pega. Peguei, peguei. Consegui tudo, gente. Consegui tudo. Que filha da mãe isso. Ah, bom. É. Pelo menos eu peguei tudo. E não foi um bom lugar pra esmagar os lobos. Então, a gente acho que vai ficando por aqui, gente. Pelo amor de Deus, né. Olha, eu vou... Eu posso... Eu vou dizer pra vocês quanto tempo que tá de gravação até agora. Só um pouquinho. Na verdade, eu achei que tinha mais. Tá? Mas tem 30 minutos de gravação pra fazer um vídeo do tamanho que vocês estão vendo agora. E eu estou começando a ficar meio irritada, né. Que assim... Eu sempre deixo os recados pro final pra não atrapalhar o gameplay. E a gente já acabou por aqui. Quem não tiver mais interesse no gameplay... Na minha... Quem tiver... Quem tinha interesse só no gameplay pode sair agora. Porque eu vou dar uns recadinhos, tá? E eu vou me despedir. Como eu falei nos vídeos anteriores. Que... Quer dizer, uns dois meses atrás. Que eu ia parar de fazer Tony Hawk. Que eu ia parar de fazer Sonic e mais uns jogos assim. Que eu... Que eu... Tipo, os jogos que eu tenho que ficar tentando e tentando e tentando até conseguir. Isso acaba me irritando. Não quando eu tô jogando normalmente. Porque quando eu tô jogando normalmente eu tô lá. Tô ouvindo umas outras... Tô ouvindo música. Eu saio da janela. Eu vou fazer outra coisa. Coisa assim. Mas quando eu tô gravando eu tenho que dar atenção totalmente. Pra isso aqui. Não dá pra ouvir outras músicas, sabe? Eu tenho que ouvir o som do jogo. Prestar atenção. Coisa assim. E comentar e tal. E... E eu tenho que ficar até acertar. Fora que depois eu tenho que editar e tal. E tal. Então... Por isso... Os vídeos Tony Hawk podem sair meio curtos. Porque eu fico horas tentando o negócio. E me irritando. E eu tenho que fazer isso e tal. Então eu acabo parando depois que eu consigo. Porque eu não... Eu não... Não começo a tentar outras coisas. Então é isso aí, gente. Ahn... Joinha. Favorito. E comentem. Comentem no vídeo, tá? Não deixem de comentar no vídeo. Comentem. E... E... E muito obrigado por quem assistiu até aqui. E até... Mais. E... 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 A CIDADE NO BRASIL